Bom dia a todos, quero agradecer o honroso convite do nobre deputado Rodrigo Agostinho, que preside esta audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa e as ilustres presenças neste evento. O que se coloca para debate nesta mesa de trabalhos é exatamente as funções e serviços ambientais exercidos pelos institutos jurídicos da reserva legal e da área de preservação permanente para a regulação do clima das áreas urbanas sensíveis à produtividade rural. O novo Código Florestal, a despeito de todas as críticas que lhe são dirigidas, definiu, na minha ótica, com felicidade, o que vem a ser a área de preservação permanente como a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E logo a seguir, a definição legal do que vem a ser reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Essas duas definições legais estão perfeitamente afinadas com os objetivos do poder de polícia ambiental, que a Carta Política Federal de 1988 estabeleceu nos incisos do parágrafo 1º do artigo 225, no sentido de garantir o bem maior, que é o bem difuso ambiental. Como bem de uso comum de todos, essencial assadir a qualidade de vida de todos, impondo-se e não facultando-se ao poder público no que há de se considerar como poder público, não só o poder legislativo, mas também o poder executivo e o poder judiciário no contexto da República Federativa do Brasil. Todos os três segmentos de poderes têm a grave responsabilidade de desenvolver e garantir políticas públicas convergentes na proteção do meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. O próprio artigo 225, como já disse, estabelece um perfil de poder de polícia ambiental para os agentes do executivo preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. E ainda definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integralidade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Quero destacar aqui, senhor presidente e eminentes membros da mesa, a preocupação, já como cidadão brasileiro, desta nova política governamental que agride constantemente o que dispõe o artigo 49, inciso 11º da Constituição da República, que determina que o Congresso Nacional zele pela sua competência legiferante em face das intromissões normativas de outros poderes. E nós sabemos que no Brasil há uma ameaça constante de uma legiferência decretal por parte do chefe do executivo, inclusive uma ameaça iminente no sentido de cometer um grave desvio ao fundo amazônico, no que certamente irá interferir no contexto do sistema de preservação do meio ambiente equilibrado e da biodiversidade, sobretudo do bioma amazônico, que, como nós sabemos, garante o equilíbrio climático do planeta. Meus senhores, eu faço minhas as palavras de um nobre colega juiz federal, Gabriel Queite, que, num feliz artigo recentemente, nos traz algumas reflexões pertinentes a temática que abordamos hoje, sobretudo no que tange a maior taxa de desmatamento da década. O Brasil nunca assistiu com tanta velocidade a agressão ao desmatamento dos nossos biomas, sobretudo do bioma amazônico. E isto, evidentemente, tem uma justificativa real em face da visão do novo governo sobre a proteção, não dos ecossistemas, mas, sobretudo, da lucratividade daqueles que exploram essa região que deve ser sempre protegida. Segundo o World Resource Institute, a perda de cobertura da floresta tropical é progressiva nos últimos anos. O desmatamento não enriquece o Brasil, mas empobrece a cada dia. Há de se verificar que o retrocesso ambiental pode custar, no pior dos cenários, 5 trilhões de dólares ao país até 2050. É o quadro em que a governança é fragilizada ao extremo, o desmatamento explode e o Brasil tem que comprar créditos de carbono no exterior para cumprir sua parte no esforço global de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E é neste exato sentido que foi concluída a pesquisa assinada por 10 destacados pesquisadores brasileiros e publicada na Nature Climate Change, uma das mais renomadas publicações científicas sobre mudanças de clima. E é nessa perspectiva, segundo o recentíssimo relatório da ONU, um milhão de espécies podem sumir nas próximas décadas, em virtude de ações antrópicas agressivas, como o desmatamento, gerando abalos sem precedentes ao meio ambiente, ao ser humano e à economia mundial, que ainda insiste no desmatamento e nos vetustos combustíveis fósseis como matriz energética. Quero registrar aqui, senhor presidente, que o nosso TRF da primeira região, ainda bem que o parágrafo 2º do artigo 109 foi mantido para não reduzi-lo a um tribunal de médias e pequenas causas. Na verdade, o nosso TRF da primeira região tem a gravíssima responsabilidade de preservar, tutelar, garantir quatro dos maiores biomas do território nacional. O bioma amazônico, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga e o bioma do Pantanal mato-grossense. E esta responsabilidade tem que ser praticada no dia a dia, no julgamento, com a velocidade que se requer das ações ambientais. Sobretudo aquelas que estão aguardando em face do clamor de inúmeras vítimas das tragédias de Mariana e de Brumadinho e que precisam ter uma resposta do Poder Judiciário o mais rápido possível. Na verdade, senhor presidente, nós conseguimos, com a devida vênia, modificar uma jurisprudência do nosso TRF que incentivava o desmatamento. Quando colocava-se em sede de mandado de segurança e ainda em nível processual de medida liminar, os apetrechos do desmatamento nas mãos do agente infrator do meio ambiente. E assim, ferindo a toda legislação ambiental que estabelece que esses instrumentos, como serra elétrica, trator de esteira e tantos outros, devem ser apreendidos e colocados nas mãos de um fiel depositário. Ora, o agressor ambiental não pode ser considerado um fiel depositário. Ele deve responder, inclusive, a um processo criminal e a um processo administrativo para a perda desses instrumentos de agressão ambiental. Essa jurisprudência modificou-se. E hoje, podemos dizer que o saldo positivo em prol do combate ao desmatamento já se sente de forma visível nas decisões dos nossos juízes. Constituições, ademais, em cenário de tal gravidade, não podem ceder frente a projetos do governo, de esquerda ou de direita, as matizes ideológicas, as histerias coletivas de praças públicas, movidas por projetos de comissões virtuais. E o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado não pode ser suprimido ou descaracterizado por emenda constitucional e a forte se ore, por mera legislação infraconstitucional. O Brasil, como nós sabemos, tem compromissos internacionais no sentido de garantir o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, como direito humano que, a rigor, tem no seu núcleo a dignidade da pessoa humana. Nós sabemos também que, em 2015, a Organização das Nações Unidas, de que o Brasil faz parte, editou uma agenda, a conhecida Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável do milênio, onde o seu objetivo 15 deve ser respeitado, porque perfeitamente em harmonia com as disposições da nossa Constituição da República e do Código Florestal, no que define as áreas de preservação permanente e de reserva legal. O objetivo 15 estabelece que os poderes constituídos devem proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Nós sabemos que, na prática, falta muito em termos de políticas públicas para cumprir esses objetivos. Mas, destaco, sobretudo, a grave ameaça desta legiferante decretal, que é próprio de ditadores e não de um país republicano como o nosso. Somente esta Casa tem poderes para, através da lei, criar direitos e obrigações na ordem jurídica. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura do decreto autônomo. O decreto só pode ser segundo legem e nunca contra a lei ou fora da lei. Isto é muito importante para a conscientização dos trabalhos que se realizam em torno de aprovação ou não dessa medida provisória que busca, de alguma forma, esvaziar a proteção dos nossos ecossistemas já protegidos pelo Código Florestal e com alguma flexibilização, de alguma forma, já arranhando o princípio da proibição do retrocesso. Isto poderá ficar muito mais grave. Finalizando, senhor presidente, gostaria de destacar também o princípio quinto da Carta da Terra, documento importantíssimo, assinado depois da Eco 92, com a mesma finalidade de proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação para a diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Outros documentos poderiam ser citados aqui, mas em respeito ao tempo daqueles que precisam se manifestar, eu vou encerrar lembrando, como sempre lembro, a voz altiva de um poeta que está sempre vivo em todo o contexto histórico, onde a violência contra os oprimidos, onde a violência contra os vulneráveis acontece ao longo da história. Antônio de Castro Alves, no seu famoso poema Navio Negreiro, conclui esta belíssima página, sempre atual, com estes versos. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea atribudia? Silêncio muda e chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no seu pranto. A univer de pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Tu que dá liberdade após a guerra, foste a steada dos heróis na lança, antes que houvessem rota na batalha, que servires a um povo de mortalha. E nós temos que levantar a bandeira da cidadania e da garantia fundamental do direito humano ao meio ambiente equilibrado para as nossas presentes e futuras gerações. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria de destacar, depois dessas exposições muito claras e objetivas, sobretudo no sentido de respeitarmos a competência desta Casa Congressual, que é a Casa do Povo. Todo ato normativo que venha do Poder Executivo, agredir a competência do Congresso Nacional, merece uma intimação, o poder de polícia congressual, chamar o agente público a dar explicações ao povo brasileiro, como aqui já foi sugerido. Isto é uma decorrência lógica da norma do artigo 49, inciso 11, da Constituição do Brasil. Outro destaque que me parece importante é que esta medida provisória, aqui já devidamente explicada pelos parlamentares que se manifestaram nesta audiência pública, ela sequer poderia ter trânsito nesta Casa Congressual. Porque tudo que está exposto em termos de garantia e de eficácia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, numa dimensão de responsabilidade social intergeracional, para garantir o bem-estar das presentes e futuras gerações, obviamente que nem sequer uma emenda à Constituição poderá ter trânsito para ferir essa garantia fundamental, sobretudo o perfil de poder de polícia constitucional, que os incisos do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição estabelece. Então, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição do Brasil, garante os direitos individuais, os direitos fundamentais, como este ao meio ambiente equilibrado. Isto é cláusula pétrea, que deve ser respeitada. Então, nós estamos aqui diante de uma questão jurídica da maior importância. E, para encerrar, senhor presidente, eu não poderia deixar de lembrar um liriquês do Supremo Tribunal Federal, na voz do seu ministro decano Celso de Mello, no que tange a importância do primado da Constituição e do meio ambiente equilibrado, quando assim proclamou. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se estiver presente que a atividade econômica, considerada disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, como está na Constituição, no artigo 170, inciso 6º, e que traduz conceito amplo e abrangente das noções do meio ambiente natural, do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial, como espaço urbano, e do meio ambiente laboral. O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais, assumidos pelo Estado brasileiro, e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, à invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre os valores constitucionais relevantes a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais, o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. ADI-MC nº 3540 do Distrito Federal da relatoria do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, julgado em 3 de fevereiro de 2006. Senhor presidente, encerrando, fico perplexo como cidadão e como juiz diante do princípio primeiro da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no sentido de que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. E nós estamos aqui assistindo a um espetáculo de terror dos cidadãos que habitam quatro cidades populosas na mira de um desastre iminente da barragem, de uma das barragens da Vale do Rio Doce, sobre o controle da defesa civil local e também sobre o controle dos próprios técnicos da Vale, quando, a rigor, já poderiam essas pessoas serem deslocadas com os custos da empresa causadora do dano ambiental e o Ministério Público, a Defensoria Pública no Brasil já poderia ter pedido ao Judiciário a implosão de todas essas barragens, porque isto não é do interesse de nenhum cidadão viver nesse estado de terror, de suspense, aguardando o quê? Que o cenário se transforme no cemitério de Brumadinho. Portanto, senhor presidente, é preciso que esta casa possa realmente cumprir, como está cumprindo, o seu papel de não permitir trânsito de atos normativos que agridem cláusulas pétreas da Constituição. Muito obrigado. Segunda pergunta. Quais as possibilidades de incluir os pequenos produtores que já participam ativamente com preservação na política de pagamento por serviços ambientais? Pergunta da Regina Froes. Apenas para esclarecimento, nós temos um projeto de lei que tramita pela Casa relacionado à regulamentação sobre a política de pagamento por serviços ambientais. Existe hoje um acordo do ponto de vista de texto e que inclui o setor do agro e eu acredito que é um texto que a gente pode ainda votar talvez ainda este semestre. Então, existe uma grande chance de aprovar o pagamento por serviços ambientais ainda este semestre e ele inclui todos. Ele não inclui apenas os grandes, ele inclui os pequenos, inclui até mesmo comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas, enfim. Claro que ainda vai depender de regulamentação depois, vai depender de ter recursos financeiros para isso, mas é uma estratégia importante e que eu acredito que tendo o marco legal, a normatização aqui, acho que a gente pode caminhar em busca da sua implementação. Gostaria de indagar os expositores se gostariam de fazer mais algum comentário final ou mais alguma... Então, nada mais havendo a tratar, discutir nessa audiência, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, dizer que a cada momento a gente consegue esclarecer mais a importância de cada um dos dispositivos do Código Florestal, o entendimento, doutor Antônio, de que o Código Florestal está protegido pela nossa Constituição. Acho que é importante a gente ter essa clareza que, quando o artigo 170 da Ordem Econômica fala da necessidade que a Ordem Econômica seja conciliatória com a proteção do meio ambiente, quando o 186 fala da função social da propriedade, estamos tratando da constitucionalidade do nosso Código Florestal. quando diz nas competências, estabelece a competência de legislar, de proteger, a competência comum da proteção ao meio ambiente do 23. Todos os dispositivos do 225 mostram para nós a constitucionalidade, a necessidade do Brasil, que é um país florestal, que é um país mega diverso, fazer a sua lição de casa no que diz respeito a isso. A conciliação da produção agrícola com a preservação é essencial. Quando a gente vê aqui a defesa civil presente, e a defesa civil muitas vezes é chamada depois que o estrago está pronto, depois que a população já ocupou o morro, a hora que vem aquela chuva e tudo aquilo vem abaixo. E a gente precisa ter uma visão um pouco diferenciada, uma visão como é que a gente previne essas situações. Uma boa parte da prevenção está justamente no respeito à legislação, ao ordenamento territorial, ao planejamento urbano. quando a Malu vai lá com as equipes dela analisar a qualidade de água de um rio, muito daquela qualidade tem a ver com a floresta que existe ou que está faltando na margem do rio, na nascente. Então, a conciliação de tudo isso é essencial na busca da sustentabilidade. Está lá o Guilherme num esforço hercúleo para tentar recuperar um pouco do que foi aquela vegetação nas áreas de preservação permanente do Xingu. Quando a legislação tivesse sido respeitada, se todo mundo tivesse respeitado as faixas de preservação permanente, as nascentes, não tivesse aquela ganância de querer plantar até a beira do rio, isso não estava acontecendo. Então, esse esforço nacional precisa ser lembrado, e ainda mais em momentos como hoje, onde essa medida provisória deve ser votada daqui a instantes. o seu raciocínio considerar que nós temos uma política pública votada nesta Casa Congressual e que nunca foi cumprida por nenhum governo. E, na verdade, se trata de uma determinação posta na Constituição do Brasil para assegurar a efetividade deste meio ambiente equilibrado para os presentes e futuras gerações, determina o texto constitucional ao poder público promover educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Logo, no inciso seguinte, determina proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Senhor presidente, para dar eficácia a essa política pública, foi editada a lei 9795, de 27 de abril de 1999, que é a lei que institui a política nacional de educação ambiental e, portanto, determinou ao poder público, como visto, e que nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal do Brasil, devo definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, ordenando ainda a sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Portanto, creio que o poder executivo tem falhado desde a edição dessa lei em dar eficácia plena a uma política pública que esta Casa Congressual votou para garantir exatamente o comando constitucional. E, nesse contexto, se não há essa formação entre os poderes, sobretudo o diálogo que deve existir entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, que, acredito, nunca conversaram a respeito da eficácia dessa legislação. Nós teríamos, com certeza, com a implantação, desde o ensino fundamental da educação ambiental, uma formação de consciência ecológica que contribuiria muito para evitar essas agressões ao meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado.